Pegando então a questão 23, a substituição do termo do futuro em modelos do futuro pelo adjetivo futuristas manteria os sentidos originais do texto. Então aqui, essa questão aqui, a gente até colocou na nossa aula de adjetivo, tá? A gente sempre fala, cara, a parte de classes gramaticais da banca CESP, a banca CESP é muito pouco e muita coisa é sugestiva mesmo dentro do texto. Eu vou perguntar pra você o seguinte, olha, quando eu falo que alguma coisa é do futuro, eu falo que ela é futurista? Não aterrubo. Bom, poderia ser alguma coisa futurista. Ah, isso aí é algo do futuro, é algo futurista, meio futurista e tal. Pode ser? Pode. Aí você sempre vai avaliar o contexto, uma relação semântica aqui, correto? Então vamos observar se modelos do futuro, modelos do futuro, são modelos do futuro, é a mesma coisa de modelo futurista? É um modelo futurista? Vamos analisar então, olha só. Nossos modelos de hoje, certamente, serão pobres aproximações para os modelos do futuro. São, serão próximas, né, olha só, serão pobres aproximações para os modelos lá no futuro. São modelos do futuro. Concorda comigo? Quando eu falo modelos futuristas, são aquelas ideias, né, elas já entram com o aspecto de modernidade. E aí não há aquela discussão entre o que é de hoje e o que é do futuro. O que é algo futuro. Mas se é algo futurista, ele passa a ter uma relação de algo excêntrico, algo extravagante, é uma forma modernista. Então ele já entra até mesmo num cunho, digamos assim, ideológico. É algo futurista, tá legal? Algo muito avançado para os tempos de hoje. Sempre quando a gente fala dessa relação futurista, é algo que a gente imagina ser no futuro. Beleza? É algo que a gente imagina e não algo essencialmente do futuro, mas é algo que a gente projeta como extravagante. Ah, é um modelo futurista. Então para os dias de hoje, futurista. A gente vê, por exemplo, aquele filme de Volta para o Futuro, né? Então a gente via muitas coisas que eles pensavam como seria o futuro. Então tinha muito aquele aspecto, como é algo que era esperado, é algo futurista. Ah, como que se espera aquilo lá? Como que deve ser? E a ciência a gente viu aqui? A ciência é fato. Não é algo futurista, que se pensa excêntrico. Não é isso. Diferente do que é hoje, pronto. Não. Mas são ciências. E aí a gente vai ter, como o texto próprio já mostra para a gente aqui, a gente vai ter os avanços naturais. Beleza? Então não é algo futurista, aquele projeto de futuro. Não é isso. Não é algo excêntrico ou extravagante. Por isso a palavra futuristas para... Há os modelos de hoje e haverá os modelos do futuro. Então não significa que são modelos futuristas, algo projetado de hoje para o futuro. Não. Mas algo da ciência, que quando nós chegarmos ao futuro a gente vai ver, poxa, muita coisa anterior a gente realmente aperfeiçoou. Beleza? Então aqui, futuristas não é um adjetivo próprio para nós substituirmos a locução adjetiva do futuro. Então essa questão aqui, ela cobra a classe gramatical, mas a relação é semântica. Basicamente isso. Tudo bem? E aí E aí